Ai, eu tô muito atrasado pra ir pra escola Ai, pera, deixa eu terminar aqui de fazer esses deveres Aqui, ai, ai, pronto, pronto Acabei, acabei, ai, ai, pega os livros rápido Ai, pega, pega, pronto, ai, minha mochila Ai, minha mochila tá aqui, pronto Tá aqui, coloquei a mochila nas costas Ai, deixa eu colocar os livros aqui dentro da mochila Ai, ai, caramba, pronto, pronto, agora Ai, ai, eu preciso ir o mais rápido possível Porque eu tô atrasado pra ir pra escola e hoje é dia de prova Ai, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui O meu carrinho de bate-bate Peraí Anda, anda Ai, meu carrinho de bate-bate tá sem gasolina Não tá andando Ai, vai, anda, anda, carrinho Ai, não tá andando Quer saber, vou com o carro novo do lagartixo, isso mesmo Vou com o jipe dele Ai, pronto, pronto Ai, ai, só que esse jipe é muito grande, eu não sei dirigir ele direito Ai, ai, lá vou eu, lá vou eu, tá, vamos lá Ai, ai, vai, acelera, acelera Ai, o quê? A corujita tá aqui, não, corujita Ai O que que aconteceu? Ai, ai, pera, não acredito Acho que eu atropelei a corujita Ai, pera, deixa eu, ai, desce do carro Corujita Ai, cadê a corujita? Tá aqui O quê? Cadê a corujita? Ai, a corujita Ai, ela tá aqui deitada Ai, corujita, o que foi? O que que aconteceu? Ai, o que é isso da sua perna, corujita? Ai, minha perna O que? Você quebrou a perna Ai, ai, corujita, o que aconteceu? Não acredito Como se... Ai, você me atropelou, seu maluco Mas foi sem querer Ai, 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 você quebrou a perna Ai, ai, corujita E agora o que eu vou fazer? Tá doendo muito Eu não sei, faz ela crescer de volta Como assim? Ai, ai, agora ela tá com a perna quebrada Ai, isso, ai, minha perna Ai, caraca Tá doendo muito Pera, eu vou te levar pra alguém que faz crescer perna Espera aí, eu vou pegar o carro Quem vai fazer isso? Ai, tá doendo Me ajuda Me leva pro hospital, seu maluco Ah, tá isso, pro hospital, tá bom, tá bom Pera, ai, deixa eu pegar o carro, olha Eu vou te colocar, cuidado aí, hein, cuidado aí Ai, pera, deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Ai, 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 ai O que que foi, corujita? O que que houve? Você passou por cima de mim de novo Ai, minha perna Mas o carro é alto, olha O carro nem passa por cima, olha aí O carro é alto, olha Ai, ai, tá Tá bom, tá bom, mas sai logo, tá doendo muito Tá, tá, pera, agora vai, vai Eu vou te ajudar a se levantar devagarzinho Aí você sobe aí atrás do carro Vai, 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 pronto Vai, vai, isso, isso Vai, agora aí, vai, pronto Sobe aí atrás Ai, pronto Ai, que dor, que dor Ai, pronto, pronto, tá bem aí atrás Não, tá doendo, vai, sobe pro hospital Ai, então vamos, vamos Ai, ai, caramba, não acredito Corujita, de onde você tava vindo? Por que você tava no meio da pista? Eu tava indo pra casa Eu tava no McDonald's lanchando e tava voltando Ai, você tá sempre comendo, né? Ai, ai, é por isso Era o meu almoço Ai, caraca, eu tava indo pra escola Ai, caramba, viu, não acredito Você tá quebrando a minha perna Que quebrando nada, eu não tô fazendo nada Olha, a gente já tá chegando aqui no hospital, olha Ai, ai, caraca Ai, calma, calma, corujita Ai, pera, pera Desse jeito eu vou ter que entrar com o carro lá dentro Você não vai conseguir andar mesmo Você vai entrar por quê? Ai, ai, pronto Ai, ai, pronto Ai, ai, pronto Meu Deus, que bagunça Aqui, pronto, pronto, pronto Vai, ai, ai, pronto Fica aí, fica aí Ô, moço, moço Olha, a minha amiga corujita Ela quebrou a perna Ele quebrou a minha perna Não, não, não Eu não fui eu não, moço Algum doido por aí atropelou a minha amiga E quebrou a perna dela Ele precisou ser preso Não, olha, ela ficou até meio doidinha Ela tá falando coisas sem sentido Pera, corujita Faz silêncio Alguém atropelou ela Algum doido E agora, o que a gente faz? O quê? Preciso levar ela pra sala de cirurgia? Ai, tá bom Não, não, não Não fui eu, não Pera aí, moço Calma aí, eu já volto Vamos chamar a polícia pra ele Ai, cara, pera aí Corujita Eu vou ter que te deixar aqui fora Você fica aqui fora esperando Eu já volto Fica aí, fica aí Ai, ai, caramba Fica aí, corujita Ai, ai, ô moça Desculpa É porque ela Ela tava delirando Ela tava meio doida Ai, ai, caramba Pra onde eu tenho que levar ela? Pra cima? Pelo elevador? Ai, tá bom Obrigado, moço Obrigado Ai, pronto, pronto Corujita, o que você tá fazendo aí? Para de tentar andar sozinha Tô doida Eu tô tentando andar Mas eu não consigo Ai, ai, pera Eu vou te ajudar Vai, se levanta Se levanta Eu vou aqui te empurrando Vai Se levanta, corujita Isso, isso Vai, vai pra frente Espera, espera Eu não consigo Eu tô te segurando aqui Isso, isso Vai devagar Vai devagar Isso, isso Vai, entra aí no seu elevador Ai, ai, caramba Viu, caramba Isso, pronto Agora espera um pouco Você tinha que esperar eu fechar a porta Mas tá bom Vai Ai, ai, vai pra frente agora Isso, isso Vai, isso Devagar Pera, senta aqui, corujita Nessa cadeira Isso, você tem Ô moça, olha Eu preciso que você me ajuda Não, não, não Pera, pera Corujita Com silêncio, corujita Nossa, eu preciso de alguma coisa que faz a pessoa parar de falar Que a corujita não para de falar um minuto Agora ele quer me deixar muda pra fazer isso na minha outra perna Não, pera aí, silêncio, corujita Ô moça, eu preciso de alguém pra fazer a cirurgia nela Que ela quebrou a perna O que que eu faço? É só levar em alguma das salas? Ai, tá bom, tá bom Qual sala melhor? Quatro? Tá bom, obrigado Pronto, pronto, vamos, corujita Vamos logo Ai, ai, pronto Tô te ajudando aqui Não consigo, não consigo Tô te segurando Vem, vem Vai devagar, vai devagar Isso Ai, ai, caraca Viu, era só o que faltava Pronto, pronto Ai, ai, vamos Onde ia pra ir? Onde? É na sala quatro Dois, um Três Não, a quatro Aqui, pronto Pode entrar aí Isso, isso Vai Ô médica Eu preciso de ajuda Ai, a cadeira de rodas Pode sentar aí Isso, pronto Ai, cara Me deixa fechar a porta Ô médica Médica, ele me apoiou Pera, pera, pera Silêncio, silêncio Ô médica, ela tá meio doidinha A gente precisa de alguma coisa Que faz ela parar de falar Que dor, que dor Ai, ai, ai Aqui tem um negócio de costura Ai, que dor Eu vou costurar a boca dela aqui, moça Pra ela parar de falar Pera aí, deixa eu vir aqui Eu vou costurar a minha boca agora Vai, vai, vai Vai, vai Não, para, para Então, você vai parar de ficar falando alto Mas é que tá doendo Alguém pode me ajudar? Eu vou te ajudar, mãe Você tem que esperar um pouco, né? Ai, ai, caramba Tá, pera Eu vou deixar Estou esperando Essas coisas aqui Em cima do baú Pronto Moça, médica Ele me atropelou Não, não Não fui eu que atropelei, não Olha Ô médica A gente precisa da sua ajuda Porque ela quebrou a perna E ela precisa de uma cirurgia Pra fazer a perna dela crescer de volta É, é, isso mesmo Tá E o, o que? É Essa cirurgia pode fazer Ela Ela ficar com a perna maior do que a cabeça É O que? Eu não vou fazer Não, peraí, corujito Calma aí, calma aí É o médico É verdade É Porque a cabeça dela já é meio de doidinha, né? Ela não pensa direito É O que? Ai A cirurgia pode fazer Ficar ela com a perna maior do que o corpo Por que você tá me falando que eu sou doidinha? O que? Por quê? Por quê? Não, tô falando que essa médica é doidinha, né? Ela tá querendo fazer isso em você É isso que eu tô falando Entendeu? Ah, tá E aí, aí, tá Médica, vamos fazer a cirurgia Não importa É, tá Não importa Mas e se ela ficar enorme? Não, não A gente não tá falando disso, não Tô falando de outra coisa ali A sua cirurgia Pode deitar aí na cama Que não tem problema não, corujito Mas é que eu tô com um pouco de medo, menino gato Não, não precisa ficar com medo não Vai, levanta daí E deita na cama Isso, deixa eu tirar essa cadeira de rodas daqui Colocar ela aqui Mas tá falando isso, né? Isso, pode ficar deitada aí Tá bom, Médica E agora? Pera aí Na verdade eu vou pegar a cadeira de rodas Que eu vou ficar aqui olhando você E vou ficar sentado nela Pera aí Deixa eu botar ela aqui É, você tá preocupada em sentar Eu tô sentindo muita dor Ah, é que eu tô cansado, né? Ok, pronto Tô muito cansado, né? Eu quero fazer alguma coisa Tá bom, então eu não vou ficar aqui não Tá Pera, deixa eu tirar a cadeira de rodas Tá bom, Médica Olha, e agora? O que a gente precisa fazer? Você vai começar o procedimento da cirurgia? Ah, tá bom, tá bom É, o quê? Eu tenho que ficar ali fora esperando? Ah, tá bom, tá bom Não, vai rápido, Médica Vai rápido Vai, vai, vai rápido Não, não precisa ser rápido não, Médica Tá tudo bem Ela nem tá sentindo Ah, não, não Tô brincando, tô brincando Tá bom, tá bom, Médica E agora? Eu tenho que ficar lá fora esperando? Tá, e como é o processo? Vai fazer um barulhinho E aí quando parar de fazer o barulho A Corujita já vai estar pronta? Ah, tá bom, tá bom Entendi Então tá bom Corujita, você ouviu, né? Ouvi, ouvi Mas agora vai embora Pra ela começar Tá, então vamos lá E ela vai começar Tá, então já vou embora Tá ouvindo isso, Corujita? Sim, tô ouvindo, tô ouvindo Eu vou ficar aqui fora então esperando Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, olha a Corujita ali Ai, ai, caraca Nossa, nossa Que barulho é esse? Ai, ai, caramba Parou Deixa eu ir lá Corujita 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 Vai Peraí, deixa eu ir lá Corujita Olha, a perna dela já voltou Corujita Fala comigo Ai A sua perna já voltou Por que você tá falando Que tá com dor? Porque agora eu vou me vingar de você O quê? Como assim? Não, 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 não Não, não Quem vingar? Não, sai daqui Sai daqui Não, não, não Vai, vai, vai Ai, ai, caramba Tchau, tchau, tchau Não, não, não Sai pra lá, sai pra lá, Corujita Ai, caraca, não O que você quer comigo, Corujita? Eu preciso esconder em algum lugar Eu vou me vingar de você Você machucou a minha perna Não, não fui eu, não Foi outra pessoa Bota aqui, garoto Não, Corujita Eu acho que você tava sentindo muita dor E você tava achando que era eu Mas não era, não Eu vi que foi você Claro, não, não Não fui eu, não Não, peraí, ó Não fui eu, Corujita É verdade É porque você tava sentindo muita dor E você acha que fui eu, entendeu? Mas não foi Não, não Agora eu vou te bater Até você ficar doente Não, que eu ficar doente Não, eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora com esse carro aqui Não Eu vou rápido Você esquece que eu sei que correr rápido Correr rápido? Não, mas você não vai correr mais rápido Que esse carro não, hein Ai, ai Não, não Sai daqui Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai